Eu apareci num programa de televisão e não mudou em nada. Se o cara botar isso na cabeça, ele fica cabisbaixo. Então eu preferi deixar um pouco de lado e tocar meu barco, vou continuar. Mas vamos voltar pra questão do programa. Eu quero saber, quando você recebeu a matéria lá do Geraldo e depois, qual foi a sua expectativa e qual... Não tem aquele meme, né? Expectativa e realidade, né? Por que eu quero que você fale dessa experiência? Porque a gente sabe que tem muita gente que acha que é... Uma das coisas que eu quero falar contigo, que é a questão... Ah, eu tenho um sonho de conhecer o meu ídolo, que isso aqui vai virar a minha vida. Tem muita gente que acha que conhecendo o ídolo vai mudar a vida. Tem muita gente que acha que aparecendo no podcast fulano de tal vai mudar a vida. Ou então se apresentar num programa de TV vai mudar a vida. Então é muito relativo, né? Então, assim, eu quero que você fale da sua experiência. Não é o que vai acontecer com todo mundo, mas o que aconteceu contigo depois de aparecer no programa do Geraldo. Pronto, então vamos lá. Quando o Geraldo fez a matéria, 2014, eu imaginei isso aí que você tá falando. Falei, caramba, o cara vai fazer a matéria... Vai passar no domingo. Eu achei que quarta-feira já vou ser outro cara. O que tava pensando na minha cabeça foi isso. A partir de quarta-feira já vou ser outro cara. Já vou ser o cara nível nacional, que não sei o quê. Então botei isso na minha cabeça e imaginei que fosse isso. Só que aí, quando passou a matéria, não foi aquilo que eu pensava, que eu pensei. Teve os momentos de eu baixar a cabeça e dizer, rapaz, parece que a matéria... Eu pensei que veio pra me ajudar, veio pra me deixar mais cabis baixos mais ainda. Teve um momento de eu falar isso comigo mesmo. Porque eu costumo dizer que a gente tem que conversar muito é com Deus, não é com um ou com o outro, que ninguém vai dar solução não, pra nada. A única pessoa que dá solução pro nosso problema é Deus. Eu falava muito com ele, rapaz, a matéria veio e... E o pai parece que o negócio piorou mais ainda. Mas aí fazer o quê? Vamos trabalhar, vamos esquecer essa matéria e tocar o barco. Foi o que aconteceu. Eu deixei de lado, fingi que não tinha acontecido nada. E aí comecei como se fosse uma nova história. Comecei de novo, como se fosse do zero. Essa matéria passou em 2014, vou fingir que não aconteceu nada e vou tocar o barco. E pronto. E era tanto que eu nem falava mais de matéria. Estou falando agora porque agora veio contar o antes e o depois. Mas se ele não viesse contar agora, eu nem falava. Vocês iam perguntar por questão de ter o meu release lá em todas as redes sociais, né? Mas não por eu mesmo dizer. Porque eu preferi deixar de lado, não por ser ingrato. Eu falo por questão de... O seu psicológico, se você pensar toda hora, porra... Eu apareci num programa de televisão e não mudou em nada. Se o cara botar isso na cabeça, ele fica cabisbaixo. Então eu preferi deixar um pouco de lado e tocar meu barco, continuar. Porque senão você perdeu o foco e chegava no meio de caminho. Parava. Foi o que aconteceu. Mas é como eu estou falando. Tem os dois lados bons. Tem uma hora que você pode chegar na televisão. Dali você ganha o barco, ganha o mundo. E pode aparecer na televisão. E às vezes tem pessoas que estão indo na manhã. Quando chega na televisão, eu falo assim. Já acontece. Eu já vi muito isso. Mas no meu caso foi isso. Eu achei que ia do nada. E não foi aquilo que aconteceu. Eu falei, vou fingir que não aconteceu nada. Botar uma pedra aqui e vou tocar o barco. Foi o que aconteceu. Foi isso. Mas eu agradeço muito. Aquele programa foi tudo para o pontapé inicial. Muito massa o teu depoimento. que traz para a gente mais um exemplo. De tipo assim, cara. Você ter aparecido num programa nacional. E não ter acontecido o que você esperava. E mesmo assim, você seguir. Não, não aconteceu. Mas eu estou nem vendo. Eu vou continuar. Vou fingir. Vou botar uma pedra e fingir que não aconteceu nada. Porque é perigoso. Por psicológico. As expectativas. Você cria uma expectativa. Porque é aquele ditado que diz. Não crie expectativa que você vai se frustrar. Correto. Em vez de haver ditado. E porra, você aparecer na TV. Em rede nacional. Não tem ser humano que não crie expectativa. Qualquer um vai criar. Foi o meu caso. Digo, rapaz. Qualquer um vai criar. A partir de quarta-feira já sou outro. E aí eu estava já pensando um bocado de coisa. Um bocado de plano. Digo, rapaz. E quem disse? Aí quando eu parei para acordar. Digo, rapaz. Não é nada disso não. Vou ter que voltar de novo. É tanto que as coisas acabaram acontecendo sem precisar de programa nenhum. Sem precisar de programa nenhum. As coisas aconteceram de uma proporção muito maior sem ter programa do que depois de um programa. Correto. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal. Dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa. TikTok. Amazon Music. Spotify. E Deezer. Valeu.